Pela Força do Destino Mas a gente se encontrou Foi tamanha alegria Que eu senti naquele dia Meu coração disparou Quando eu olhei pra ela Tão bonita e tão bela Fiquei louco de amor Quando eu olhei pra ela Tão bonita e tão bela Fiquei louco de amor Ai como foi bom, amor A gente se vê Já faz tanto tempo Mas tudo é só amor Eu não pude esquecer Rematar meu desejo Quero nos seus braços Morrer de prazer Quero de volta esse amor Pra me fazer feliz E de novo viver Ai como foi bom, amor A gente se vê Já faz tanto tempo Mas tudo é só amor Eu não pude esquecer Rematar meu desejo Quero nos seus braços Morrer de prazer Quero de volta esse amor Pra me fazer feliz E de novo viver Pela força do destino Eu fiquei assim sozinho Eu perdi um grande amor Tantos anos se passaram Tantas águas já rolaram Mas a gente se encontrou Foi tamanha alegria Que eu senti naquele dia Meu coração disparou Quando eu olhei pra ela Tão bonita e tão bela Fiquei louco de amor Quando eu olhei pra ela Tão bonita e tão bela Fiquei louco de amor Ai como foi bom, amor A gente se vê Já faz tanto tempo Mas tudo é só amor Eu não pude esquecer Rematar meu desejo Quero nos seus braços Morrer de prazer Quero de volta esse amor Pra me fazer feliz E de novo viver Ai como foi bom, amor A gente se vê Já faz tanto tempo Mas tudo é só amor Eu não pude esquecer Rematar meu desejo Quero nos seus braços Morrer de prazer Quero de volta esse amor Pra me fazer feliz E de novo viver Eu não pude esquecer Você não pude esquecer Eu não pude esquecer Eu não pude esquecer Obrigado.